E aí pessoal, beleza? Ricardo, Pimenta, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Se liga aí que o vídeo de hoje é interessantíssimo. A gente vai trazer para você o significado de waifu e husbando. Essas duas palavras que a gente usa nos animes, a gente ouve, troca aquela ideia e não sabe o significado. Ou use da maneira errada, galera. Então vou explicar para vocês com detalhes, vou dar exemplos para vocês de personagens. Vou explicar para você de onde que veio essa palavra, vou te explicar tudo certinho para você não usar da maneira errada. De repente você está falando abobrinha e não sabe o que significa ou sabe pela metade. Pode ficar tranquilo que eu vou te ensinar, galera. O vídeo vai ficar insano. Inclusive, eu estou trazendo vários vídeos nesse formato. Já expliquei o que é Loli, Lolita, Lolicon, Xota, Xotacon. Vários significados de palavra. Inclusive, está no canal. Se você gostar desse tema, procura aí que tem vários vídeos legais, galera. Mas bora o que interessa, que é falar para vocês o significado dessa palavra, de onde que ela vem. Primeira coisa, da onde que veio essa palavra? O Aifu, né? Vamos começar para o Aifu. Ela vem de um anime azul mangá. Esse anime, né? Tinha um professor ali que ele era meio que gostar de meninas de menor, né? Você sacou a ideia? Ele era um pedó ali, né? Você entendeu, né? E ele era um cara meio errado. E um belo dia deixou uma foto cair ali, né? De uma menininha ali e tudo. Algumas garotas veem e perguntam, de quem é essa foto? Ele fala, my waifu, minha waifu. Essa expressão não tinha sido usada até aquele momento, sabe? Quase nunca tinha sido usada e esse cara usou essa expressão. Foi 2002, se não me engano. E isso se popularizou pra caramba, cara. Depois que isso saiu nesse anime, eu nunca tinha visto esse anime, nunca assisti. Se popularizou e todo mundo começou a usar a expressão waifu, né, galera? O waifu nada mais nada menos significa esposa. Isso mesmo. Na hora que você fala assim, minha waifu, você tá fazendo uma referência, minha esposa. Ou a gente pode trazer pra um linguajar mais moderno, minha crush, né? Eu tô afim dela. Ou coisa do tipo. E isso ficou muito legal. Todo mundo começou a utilizar. Porém, quando você faz referência a um garoto que você tá afim, você menina, ou menino que gosta, como que você fala? Meu waifu. Ficou estranho, né? Então, eles mudaram essa palavra e colocou meu rusbando. Então, quando você faz referência a uma garota, você fala minha waifu. Quando é um garoto, meu rusbando. Então, basicamente, waifu, versão feminina, e garoto, meu rusbando. A única diferença é essa. Só que a gente vê o uso mais frequente da palavra waifu. É muito superior a rusbando. Quase ninguém usa. Mas, pra você saber, garoto que você gosta, ou alguma coisa do tipo, rusbando. Menina waifu. Basicamente, é isso, galera. E é muito interessante. Então, todas aquelas garotas de anime que você é afim, você gosta, você quer ficar com ela. Minha waifu. Uma coisa bem legal, que nem sempre a minha waifu é sua waifu, né? A gente pensa assim, ah, aquela menina bonitinha, ela é uma waifu. Não, talvez eu não sou afim dela. Então, ela não é uma waifu pra mim. Mas, pra você, ela é. Entendeu como que funciona essa questão? Então, o waifu, não existe uma waifu e todas são waifu. Não existe um rusbando e todos são rusbando. Depende da pessoa. Então, se você gosta daquele rapaz, ele é seu rusbando. Se você gosta daquela garota, ela é seu waifu. E, talvez, pra outra pessoa, não seja, galera. É super interessante isso. Eu achei um ponto de vista muito legal. E você vai me perguntar assim, Ricardo, mas tá, eu entendi o que é waifu, o que é rusbando. Mas, me dá um exemplo de uma waifu aí pra me entender. Eu vou te dar exemplo baseado numa lista, né, mundial que foi lançada aí de popularidade das maiores waifu. Não vou falar de rusbando mais, não. Vou falar de waifu que eu acho que é mais popular, tá bom, galera? Então, eles fizeram uma lista de 2004 a 2020 da popularidade. Uma das waifus mais populares é a Sakura, né, de Naruto. Olha pra você ver que legal, eu não considero a Sakura minha waifu. Eu olho pra ela, sabe, eu não curto ela. Eu acho ela mais um menininho. Tem gente que curte, respeito quem gosta, mas eu não curto. Mas ela foi uma das waifus mais populares durante anos. Eu creio que é devido à popularidade de Naruto, né. Então, uma das waifus mais populares é a Sakura. Outra waifu também que se popularizou muito, uma waifu muito legal, principalmente num arco específico ali, foi a Asuna de Sword Art Online. Eu creio que tem um arco ali, né, que ela fica com o Kirito, ela mora com ele, faz uns vuku-vuku ali. Se popularizou muito e a Asuna também entrou nessa lista como uma das waifus mais populares, mas também não é a minha. Eu acho a Asuna muito legal, talvez comece a querer entrar nessa lista, mas muita gente curte ela, galera, mundialmente. Eu não tô falando de Brasil, Japão, não. Eu tô falando de mundial, nessa lista que fez uma votação, galera. Nós vamos... Nós vamos nos casar. Outro waifu que eu vou trazer pra você bem interessante vai ser a Hande RE0. Galera, ela entra no meu pódio, fica no meu segundo lugar. Só perde pra primeira ali, que não tem jeito, mas a Hande é muito, mas muito linda, cara. Eu amo ela, quando eu vejo ela ali, eu fico louco. E ela é uma das waifus mais populares também, galera. Eu acho que ela entra no pódio, galera, mundialmente. E ela caiu um pouco, porque nessa temporada ela ficou meio sumida, mas é uma waifu muito popular. Também entra nesse pódio vai ter uma que, pra mim, também não é meu waifu, mas eu curto ela pra caramba. Vai ser a Nezuko Kamado de Kimetsu no Yaiba, galera. Não sei como que os caras veem muito fetiche nela. Eu acho ela lindinha, fofinha, coisa do tipo, né? Uma lolizinha, mas waifu eu já não acho, né, galera? Deve ser porque ela usa o bambu na boca, os caras olham pra ela e falam assim, pô, essa aí fica muito calada, né? Então é uma esposa perfeita, deve ser por isso. Não tem lógica, cara. Mas ela foi classificada como uma das waifus mais populares. Quando eles fizeram essa votação, todo mundo votou nela. E eu achei legal. Eu virei um demônio. Não posso me expor ao sol. Quase fui vendida pelo meu irmão. Para de falar isso pros outros, Nezuko. E eu sou levada pra cima e pra baixo, dentro de uma caixa que balança. Mais uma waifu que eu vou trazer nessa lista, galera. Que é a top 1 mundialmente. Eu acho que até hoje ninguém desbancou ela, né? Inclusive, se você quiser ver essa lista, acabar o vídeo, clica no card aqui em cima ou na tela final que vai ter essa lista mundial pra você conferir. Ficou insano. Eu fiz um react dela. Ficou foda pra caramba. É a Zero Two, cara. A Zero Two é waifu mais popular até 2020. 2021 eu não tenho dados pra falar com vocês. Teve pandemia, coisa do tipo. Mas até a data de 2020, a Zero Two é waifu mais popular de todos. Pensa na garota de anime que todo mundo lembra dela, não é que fala de esposa. Uma pessoa que você quer ficar com ela. É a Zero Two, cara. Impressionante. É meu waifu favorito. Eu creio que a maioria de vocês também. Talvez alguns de vocês também não gostem dela. Mas mundialmente, mundialmente, não é Japão, Brasil, não. Mundialmente é a Zero Two, cara. É muito insano, galera. E aí, tá afim de foder nesse robô? Pelotar esse robô? Eu sei o que eu disse. A partir de agora, você é o meu dó... E deu pra vocês entenderem o que é waifu rusbando? Diz aí embaixo nos comentários qual é a sua waifu favorita, seu rusbando favorito. Quem sabe, se vocês deixarem muito like, eu faço uma lista com as 10 melhores waifu, os 10 melhores rusbando. Aposta a ver. Só basta você deixar o like e compartilha esse vídeo, galera. Isso me ajuda pra caramba. Você não sabe a importância que isso tem. Ativa o sininho que o YouTube não tá notificando vocês de mais nada. Sabe, só de você ser inscrito não significa mais nada pro YouTube. O que significa é sininho ativado na opção todos. Nem o primeiro sininho tem que ser opção todos. Ou se você assiste os vídeos do canal até o final. Então se você assistiu só um pedaço do YouTube para te recomendar pra vocês. Então dá essa força aí. Até a próxima o que? Valeu!